Cris, Laine e Taylon, esse casal hoje aqui na vigília no Espaço Hall. A gente está no Rio de Janeiro, vocês vieram de São Paulo, né? Estão aqui com a gente hoje, sacrifício, horas para estar aqui, mas com um pedido, uma oração a Deus, né? Por essa noite. No meio da multidão, o professor Leonardo Sallio começa a revelar sobre um casal, né? Que está casado, mas alguns conflitos, algumas questões em casa. E se aproxima e começa a revelar para os dois. Tudo que aconteceu aqui hoje, tudo que foi falado, é da parte de Deus, é real. É. A gente já vem uns dias que a gente andava discutindo muito, pensando até em largar mesmo. E vai fazer um mês que a gente casou. A gente já pensava, já estava pensando em largar. Daí do nada, pareceu do nada mesmo, Deus mandou as vagas da van. Sobrando duas pessoas desistiu e a gente veio. Para a honra e glória do Senhor, porque a primeira vez não deu certo. A gente já era para ter vindo, mas não deu certo. E tudo que Deus falou hoje foi, é tudo que estava batendo com a nossa vida, com a nossa relação. No meio da revelação, o professor Leonardo Sallio fala de um casal, mas ele vai chegando até vocês. Nesse momento, o que você sentiu da parte de Deus? E o que ia acontecer com vocês? Que não ia? Ficou com dúvida em algum momento? Ah, eu senti que na hora que ele estava vindo falando, eu já vi que era para mim. E ele veio na gente mesmo. Tem como fugir de Deus? Tem como fugir do que Deus quer para a nossa vida? Vocês oraram por essa noite? Pior que essa noite que passou, a gente, sem senhores de chegar aqui, a gente orou só um salmo e fomos dormir para estar aqui. E graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração e respondeu tudo conforme estava acontecendo. Uma visão masculina. Qual é o maior conflito hoje em um casamento? Para não dar certo, por ter questões, né? Ah, muita discussão. Não sei, nós dois é só Deus mesmo para explicar. Mas hoje vocês vieram buscar pela família de vocês, né? Que é o maior patrimônio de Deus, né? A maior criação de Deus é o casamento, a família. Vocês vieram buscar hoje. Como é que está saindo o coração? A gente veio buscar para resolver para Deus com a mão sobre o nosso casamento e para Deus enviar um pacotinho de amor. Porque a nossa casa ainda falta esse amor para ser preenchido. E eu sei que hoje, eu vindo aqui, eu creio muito que Deus já tem me curado e que logo eu consigo esperar e ter um filho. Amém. Viu? Tudo que aconteceu aqui hoje, acalmou o seu coração? Como é que vai seguir agora com Deus? Acalmou o meu coração, vou voltar um novo homem para casa. Mulheres que estão te assistindo, que também são casadas, também tem alguns conflitos, mas que não tem forças para vir como vocês vieram hoje. Para a sua geração, para famílias, para mulheres, deixa um convite sobre fé sobre Jesus? Eu poderia ter muitos motivos para desistir dele do primeiro momento, porque a gente se conheceu no meio de um tráfico, cadeia e tudo mais, só que sempre quando eu pedia para Deus, eu pedia para Deus me salvar e salvar ele também. Porque eu vim do mundo de Macumba, eu vim do Candomblé, da Umbanda. Então, assim, eu frequentava o centro e tudo, mas não tinha a projeção. A reação direta? Sim, com Deus não. Então, foi onde, quando eu pedi para Deus me salvar, eu pedi para Deus salvar muito ele, porque eu sabia do mal que rodeava ele. Em momento algum eu pensei em desistir, então não pensem em desistir. Quando vocês acharem que não tem solução, tem solução. Existe um Deus que faz tudo impossível acontecer. E hoje, pela glória dele, eu estou aqui firme e forte com meu marido. Hoje vamos voltar para casa bem melhor, com a glória de Deus acompanhando a gente. E, assim, daqui para frente, só buscar mais a Deus, procurar se aperfeiçoar mais. A busca por Deus, pela família, vale a pena? Vale, muito a pena. Homens, jovens, maridos que estão te assistindo agora, não tem força para estar na presença de Deus, como você está hoje, como exemplo. Deixa um convite sobre fé, sobre Jesus. Segue Jesus, que é o único caminho que existe, não tem outro. E é isso. Amém, viu? Que seja um recomeço, na verdade, de vocês. E conte com a família IPTM nas orações. E que muito em breve, com o pacotinho, como você pediu, com todos os sonhos, é a restituição na família de vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe.